gente use pasta de dente e deixe o seu fogão limpinho o uso da pasta, faça com que o seu fogão fique brilhando mostrando antes aqui do fogão agora vou estar usando para dar brilho para o nosso fogão esse produto aqui, não estou fazendo nenhuma mexer desse produto aqui, vou estar usando aqui para poder dar brilho aqui no nosso fogão olha como o nosso fogão vai ficar brilhando com esse produto aqui eu estou mostrando aqui o antes para você depois eu vou mostrar o depois para você ver como ficou com esse produto usando essa bucha com esse lado daqui, o lado amarelo primeiro aqui eu vou passar um sabão com água passar um sabão com água meio todo agora gente, com essa pasta, com essa parte amarela aqui, eu vou estar passando a pasta por todo o fogão eu vou deixar agir aqui por cinco minutos então a gente, passados cinco minutos, a gente vai usar um pano seco, certo? para nós poder passar para o fogão poder passar nele todo então, vamos lá Abertura